Tudo está preto 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 Amém Amém Na terra como lá no céu Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu 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 Levante suas mãos aos céus E a sua voz O mais alto que você puder É se tirar Só tu és santo Não há outro como tu 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 Eu Afundei meus barcos no cais Pra direito Se não tem pra onde voltar Só tem você em Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tem você em Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tem você em Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tem você em Deus Palavra de vida eterna 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 É a casa mais simples É a mesma que É a mesma que cobre o passado É a mesma que eu irei É a mesma que eu irei Que eu irei Palavra de vida eterna 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 Eu vou entrar, eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá Até de mim me tirar o medo Que me faz dizer Que me faz entender Que me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tender as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você A tempestade A tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tender as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você Tudo sobre você Tudo sobre você Noite e dia Sem cessar Até que ele venha Dia e noite Noite e dia Sem cessar Até que ele venha Dia e noite Noite e dia Sem cessar Até que ele venha Até que ele venha Dia e noite Noite e dia 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 Levante Levante a voz Sem cessar Sem cessar Até que ele venha Noite e dia 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 Professor Prueba Sem cessar Amém. Teu abraço em mim, a noite me alcançou, sem restrições, se entregou por mim. E quando te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti. Amém. Em mim, em mim, bem melhor, bem melhor que a vida é o teu amor. E Jesus, seja o centro em mim. Amém. E quando te vejo, não há pouco duvidar que sou. E quando clamamos, teu nome, tu vejo. Amém. 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 Tua glória, queremos ver Tua paz, queremos ver Tua paz, vem derramar Tua glória, queremos dar em Ti, queremos dar em Ti. Vem derramar Tua glória, queremos ver Tua paz, queremos ver Tua paz, vem derramar Tua glória, queremos dar em Ti, queremos dar em Ti. Vem derramar Tua glória, queremos ver Tua glória, queremos ver Tua paz, vem derramar Tua glória. E se perdemos, Jesus virá E como chuva, e descerá E se perdemos, Jesus virá E se perdemos, Jesus virá E como chuva, e descerá E se perdemos, Jesus virá E como chuva, e descerá E vai chover E vai chover E vai chover E abre as portas do céu E vai chover 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 E vai cho Amém. 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 Quantos de vocês amam Jesus nesta tarde? Eu quero entregar um pensamento para você. O que é amor sem a celebração? Na verdade, amor não é completo até que ele se mostre como uma celebração. Então deixa eu perguntar de novo. Quantos aqui estão prontos para celebrar o amor deles por Jesus? Vamos, levanta suas mãos.